O Ford EcoSport 2007 1.6 Flex parece oferecer um conjunto de características interessantes para quem busca um SUV compacto para uso urbano e viagens curtas. Com uma potência razoável de 111 cavalos e a flexibilidade de utilizar tanto álcool quanto gasolina, ele pode ser uma opção conveniente para quem quer economizar combustível. Além disso, sua altura mínima do solo de 200 milímetros proporciona uma boa capacidade para lidar com diferentes tipos de terrenos, o que pode ser útil para quem gosta de aventuras fora da estrada. Este carro é uma opção interessante para fazer pequenas viagens de final de semana com a família. Com uma boa potência de 111 cavalos e uma aceleração de 0 a 100 km por hora em 13,1 segundos, ele oferece uma experiência de condução satisfatória. Além disso, seus números de consumo urbano e rodoviário, embora não sejam os mais eficientes, ainda são aceitáveis para um veículo desse porte. No entanto, é importante levar em consideração que se trata de um modelo de 2007, o que pode implicar em questões de manutenção e possíveis desgastes naturais ao longo do tempo. Além disso, os números de consumo de combustível podem ser considerados relativamente elevados em comparação com modelos mais recentes no mercado. Portanto, a decisão de compra deve levar em conta as necessidades individuais do comprador, como o uso pretendido do veículo, as condições de manutenção prévias e a disposição para lidar com características específicas desse modelo mais antigo. Se o consumidor valoriza a economia de combustível, a versatilidade de um SUV compacto está disposto a lidar com os possíveis desafios relacionados à idade do veículo. Então o Ford Ecosport 2007 1.6 Flex pode ser uma opção a considerar.